E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje mais uma vez dentro do carro, para falar sobre carro E hoje eu vou falar sobre câmbio automatizado Eu vou dizer a vocês o que é um câmbio automatizado, porque ele é diferente do câmbio automático E se eu aconselho ou não a comprar um carro com essa tecnologia, tá certo? Bom, então vamos lá Na hora de comprar um carro, muita gente se confunde, né? Acha que o câmbio automático é igual ao câmbio automatizado, né? Muita gente nem se preocupa com isso na hora da compra Só que é mesmo a facilidade e as funcionalidades do câmbio automático, né? Mas se esquece que há outras variantes do câmbio automático O que muda entre o câmbio automático e o câmbio automatizado É a tecnologia incorporada, tá certo? O câmbio automatizado, ele é basicamente uma caixa de câmbio manual Que foi robotizada, que recebeu ali alguns acessórios, né? Que faz a troca de marcha automaticamente também Só que ainda usando embreagem, né? E o sistema de cabos, certo? Então, no uso, você não sente muito a diferença A diferença só vai estar na questão do desgaste Que por ser uma tecnologia ali um pouco mal projetada, né? Acaba sendo mais fácil de quebrar Mais fácil de dar problema E por incrível que pareça Deveria ser algo fácil de dar manutenção Mas não é E tudo acaba sendo muito caro, tá? Então é o seguinte Na interna do carro O carro com câmbio automático E o carro com câmbio automatizado Não muda nada Vocês não sentem a diferença Vai ter ali os mesmos comandos, né? D pro carro ir pra frente R pro carro ir pra trás O N pra colocar o carro em neutro O P pra estacionar o carro O que vai mudar mesmo só é isso, tá certo? É porque no caso do carro automático Ele tem uma tecnologia E o carro automatizado ele tem outra tecnologia Então realmente, a olho nu E se você não tiver pesquisado bem sobre isso Na hora da compra você vai se confundir Entre o carro com câmbio automático E com o carro de câmbio automatizado Tá certo? Então assim, o que eu digo a vocês é O que é que eu acho sobre esses câmbios automatizados Eu teria um carro com câmbio automatizado? Bem, se eu comprasse esse carro Num valor muito interessante Eu não vou negar Eu sim queria, certo? Um carro, vamos dizer Ah, o carro vale 30 mil Alguém me oferece por 20 E claro, o carro todo legalizado Sem ser oriando de furto e roubo Etc e tal Claro que eu quero um carro desse Eu não sou doido, eu não sou idiota Mas se fosse pra eu ir numa loja E comprar um carro Vamos dizer, o carro vale 30 mil Pagar os 30 mil nesse carro Eu não pagaria nem aconselharia ninguém A comprar Por que, Yusk? Porque o seguinte Realmente é um projeto mais frágil Algo mais propício a dar mais problemas E mais problemas é mais dor de cabeça Você não quer um carro que não ande Você não quer um carro que fique só dando despesa Você quer um carro que você tenha conforto Segurança E que você vá e venha do seu destino em paz Então se você quer ter a facilidade de um carro Que não precisa usar embreagem Nem passar marcha Pegue um carro que seja automático de verdade Fuja desses carros aí que tem o nome Dual Logic, iMotion, EZ-Tronic Certo? Porque vai ser só dor de cabeça pra você Muita gente deu sorte de comprar um carro desses E nunca ter tido problema Sabe lá Deus o porquê Mas muita gente também Teve a infelicidade de comprar um carro desses E ter muito problema com ele Você precisa até fazer a conversão do carro automatizado Em carro manual Nossa, que coisa triste Você ir numa loja Comprar um carro novo Ou seminovo Ou usado Querendo um carro que não seja preciso usar embreagem Que passe as marchas sozinho E no fim esse carro Não servir pra isso Você ter que acabar convertendo ele pra câmbio manual Nossa, que coisa triste Que desespero isso seria pra por exemplo Para mim Tá? Então assim Eu não desejo esse mal pra ninguém Quem tem seu carro automatizado Que nunca deu problema Eu acredito em você Tá certo? Não precisa escrever mensagem aí Dizendo Ah, eu tenho um carro Com essa tecnologia Que nunca deu problema Eu acredito em você Mas é porque realmente Os índices de problema Desse tipo de veículo Né? Estão alarmantes Então a coisa tá sendo bem assim A cada 10 carros automatizados Né? 8 Estão dando problema E 2 Estão funcionando perfeitamente Até hoje Enfim pessoal Era isso que eu queria compartilhar com vocês Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Até o próximo E tchau E tchau E tchau E tchau